No Brasil da pandemia, as aulas foram apontadas como serviços essenciais. E assim, as professoras e os professores devem voltar para as escolas. Em editorial de 7 de fevereiro de 2021, a Folha de São Paulo defende o retorno às aulas. Afinal, 80% dos países do mundo retornaram às atividades escolares. Porém, como muito bem nos ensinou o coronavírus, a afirmação de hoje é a dúvida de amanhã. Um mês depois, o Brasil bate o seu recorde de média móvel de mortes. Alcança também mais de 10 mil mortes em 7 dias, a primeira vez desde o início da pandemia. O que nos faz perguntar, quanto vale a vida de um professor ou professora no Brasil da pandemia? Gostaria de estar vacinada, queria estar para poder dar aula com mais segurança e me sentir mais confortável em estar naquele espaço. Não me sinto nesse momento. Tinha uma ideia de retorno completamente diferente do que está sendo proposto, mas não tem o poder de decisão. Infelizmente, os professores não foram ouvidos. Quem está sendo ouvido são os donos, os diretores de escolas. E a gente precisa pagar as contas, então. Foi colocado aí, recentemente, que a educação é um serviço essencial. E, sendo um serviço essencial, a gente deveria retomar as atividades presenciais. Ocorre que as escolas, a maioria delas, não oferece essa segurança, nem a estrutura necessária para esse acolhimento dos estudantes. Eu estou em salão de aula desde o dia 1º de fevereiro. Estou me sentindo muito exposta, mas estou com a proteção que é indicada para nós. Máscara, face shield, na privada. No estado, eu já não tenho todas essas... Todas essas... Não sinto ainda, ainda estou ingressando no estado, então, estou analisando aos poucos, mas eu não sinto que eu tenho tanta proteção como eu tenho ali na privada, sabe? De ter álcool, de ter muito cuidado com o distanciamento, todo cuidado com o intervalo. A gente está num momento gravíssimo da pandemia e, a princípio, não tem perspectiva de melhora nenhuma. Eu acredito que a educação vai seguir nesse modelo em grande parte do Brasil. O que é muito triste, a gente pensar que a educação é tão desvalorizada, a ponto de colocarem os professores nessa linha de frente, sem nenhum respaldo, sem nenhuma assistência e, mesmo assim, a gente se obrigar a esse trabalho por que precisa viver, né? A gente precisa sobreviver no meio disso tudo, então, não pode se dar o luxo de não ir trabalhar. Mas as mudanças foram diversas no sentido, obviamente, do formato das aulas. Eu sempre fui uma professora muito focada na oralidade e, aí, de repente, a oralidade já não era mais o canal viável, à medida que as aulas estavam suspensas e que, mesmo depois, quando se organizou a possibilidade do remoto, de maneira padronizada, formatada, no caso de Santa Catarina com a plataforma Google Classroom, muitos alunos não tinham acesso. Mas, ali, naquele primeiro momento, ninguém tinha muita noção do que fazer, né? Foi muito difícil. A gente começou gravando aulas, postando no YouTube, mandando link para os alunos. Tinha professor que não tinha câmera, tinha professor que não tinha um celular bom. A gente foi começar a se adaptar depois dos três, quatro meses já fazendo isso sempre, né? E, quando a gente conseguiu se acostumar com a rotina ali das videoaulas, aí a gente começou a fazer só em forma de live mesmo, né? Então, fazia live, gravava live e disponibilizava o link, ao invés de ter que fazer um vídeo editado, postar no YouTube, enfim. Mas foi um processo, um processo muito difícil, com muitos percalços, eu diria. A professora ensina não só com a voz, não só com o rosto. A gente ensina com o corpo, é uma performance de ensino. A gente está dando aula, falando de um tema mais complicado. Eu que trabalho com teoria da história, por exemplo, a gente já percebe aqueles sinais de dúvida, né? Aqueles detalhes no olhar do aluno, que faz com que a gente assume uma atitude responsiva e responsável também de mudar o tom, mudar a forma de falar. Essa interação no primeiro momento foi a que mais modificou, assim, tudo no virtual. É muito estranho, assim, é muito estranho. Eu estou muito acostumada, né? Acredito que todos os professores também, com a interação pessoal mesmo, né? De você estar na sala de aula, aquela muvuca, aquela agitação, e dentro de casa, trabalhando no remoto, né? Pelo computador ou só pelo WhatsApp, tudo se transforma em uma voz e, às vezes, só letras, quando eu estou dando aula para eles. Hoje a gente dá aula para fotografias, né? E dar aula para fotografias é muito ruim. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente dá aula pelo MIT, aqui a gente tem adotado o MIT como instrumento principal para as aulas síncronas, os estudantes não abrem suas câmeras, né? Então, você fica ali numa sala com 20, 30 fotos, né? Então, não é possível acompanhar como uma fala está sendo recebida, como uma explicação está sendo recebida. Quando a pandemia estava rolando, que a gente estava dando aula para fazer live, ele não abriu as câmeras, eu estava muito indignada, né? Deus, ninguém vai precisar falar comigo, ninguém quer aparecer. E, ah, poxa vida, estou sozinha, falando com o computador, isso foi horrível. E aí, veio as aulas, né? E aí, eu paguei a língua, como diz o ditado, né? Porque daí, tive momentos em que eu estava tão cansada de ter que dar aula. Porque eu dava aula de segunda a quinta e na sexta tinha aula de um doutorado. Então, eu comecei a me colocar mais no lugar deles, enfim, né? Comecei a sentir mais o peso dessa rotina, de estar ali sentado numa cadeira, ou tendo aula com o computador, com tantas coisas ao teu redor para te distrair, porque aconteceu comigo, assim, às vezes me distraía com alguma coisa que a minha gata fazia, com alguma coisa que eu tinha que pegar na cozinha para ir pegar uma água e me enrolava. Eu não conseguia aprender tanto quanto eu gostaria, né? Porque a gente ficava de manhã até final de tarde na frente do computador na aula, né? E acabava sendo sensativo, né? A troca presencial, ela faz falta. O que eu sempre tentei fazer o melhor possível, me dediquei o máximo possível. Meu trabalho triplicou, mais do que isso até. Então, a minha vida passou a ser escola, 24 horas. Foi um ano bastante difícil, né? Para a ausência das pessoas, pela falta de relação, né? E por uma adaptação da vida em torno das tecnologias, o que gerou uma série de momentos de estresse, de cansaço. Eu tenho me sentido adoecida e tem sido um processo ultimamente, assim, bastante difícil. É horrível. Está sendo. Eu faço tudo o que é possível de eu fazer. Isso. Mas esse misto de emoções, sabe? Eu fico ansiosa, eu tenho medo, eu fico em pânico em vários momentos e eu tento lidar com essas situações da melhor forma possível, assim, porque eu sempre penso que a gente precisa se manter tranquilo para manter os outros tranquilos, né? E não tem sido uma tarefa fácil. 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 E não tem sido uma tarefa fácil.